E dando continuidade às nossas aulas de genética, hoje falaremos sobre os casos que vão além da primeira lei de Mender. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e hoje iniciaremos as aulas onde estaremos falando sobre os casos que vão além da primeira lei de Mender. E hoje falaremos sobre a herança intermediária, também conhecida como ausência de dominância, falaremos sobre a codominância e também sobre a poliallelia. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para deixar aí embaixo aquele like e te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui do canal e ao final de cada matéria, eu deixo diversos exercícios de fixação para vocês. Então, sem mais delongas, bora para a nossa aula. É o seguinte, como eu expliquei, nós vamos falar sobre a herança intermediária, né? A herança intermediária também é conhecida como ausência de dominância. E ela vai acontecer da seguinte forma. Vou pegar como exemplo flores, tá? Eu pego ali uma flor vermelha, que ela é homozigoto dominante. E pego também outra flor, só que essa outra flor é branca e também é homozigoto dominante. Então, nós temos mandão com mandão. Quando isso acontece, nenhum dos dois vai ser o chefão, vai mandar para o outro. Então, eles literalmente vão dividir o fenótipo. Aí nós vamos ter a apresentação de um terceiro fenótipo, que vai ser a mistura do vermelho com o branco. Então, nós vamos ter uma flor rosa, tá certo? Entender? Então, você cruzou um mandão com um mandão, nós vamos ter uma herança intermediária. Então, presta atenção aqui, nós temos um quadrinho de funê. Nós vamos pegar essa primeira geração rosa, que ela vai ser, então, híbrida, tá certo? Então, duplo, héterozigota. E vamos fazer o cruzamento. Pegamos aí as possibilidades do gameta, que na parte de cima nós dividimos, então, aí o V e o B, né? Pegamos aí um tipo de gameta e vamos misturar com outro tipo de gameta, que vai ser o mesmo, porque nós temos apenas híbridos sendo cruzados. Lá na primeira geração, então, eu tenho um duplo héterozigoto, tá? Aqui, quando nós fizermos o cruzamento, então, o dominante com o dominante, nós vamos ter Vzão, Vzão, ou seja, homozigoto dominante para a cor vermelha. Então, nós vamos ter uma flor vermelha. Agora, quando eu fizer o Vzão com o Vzão, eu vou ter Vb. Quando eu pegar novamente o Vzão com o Vzão, eu vou ter outro Vb, então, eu vou ter duas flores rosas, ou seja, misturadas. E eu vou ter o último, que é B com B, então, eu vou ter BB, que é a cor branca. Então, eu vou ter uma flor cor branca expressada. Aí, eu vou ter a seguinte proporção genotípica 1 para 2 para 1. E a proporção fenotípica 1 para 1 para 1. Por que 1 para 1 para 1? Presta atenção. Eu tenho três fenótipos sendo demonstrados aqui. Eu tenho três características. Uma vermelha, uma rosa e tenho uma branca. Entenderam? Então, três características. Não estou falando de quantidade. Beleza? E aí, se nós pegarmos como referência a quantidade, aí, nós vamos ter uma vermelha, duas rosas e uma branca. Entenderam, gente? Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Tranquilo? Nós vamos falar agora da plumagem das galinhas andaluzas. Por que, professor? Que o senhor agora já me explicou em flor para que é falar de galinha? Por que? Isso é cobrado em prova. Então, presta atenção. As galinhas andaluzas. Eu tenho uma galinha branca e tenho uma galinha preta. Elas vão, então, ser puras e vão cruzar. Eu vou ter uma primeira geração, tá? Formada por esses gametas que são puros. Então, vai ser cinzento azulado. Para mim, a gente poderia colocar isso como um cinza, né? Mas tá bom, vamos falar bonito. Cinzento azulado. A primeira geração. Pegamos essa primeira geração. Olha, eu juro. Vamos lá, vamos voltar. Então, pegamos essa primeira geração aqui e cruzamos ela com ela mesmo. Então, nós tivemos a seguinte proporção. Olha só. Nós vamos ter, então, uma galinha preta. Nós vamos ter duas cinzento azuladas. E vamos ter uma branca. Perceberam que a proporção é a mesma coisa das flores? Então, mesma coisa. Um para dois para um. Olha a importância das proporções. Você saber cada tipo de caso e as proporções devidas de cada um deles. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, falamos de flores e galinhas. Vamos falar de mais um caso? Mas agora nós vamos para a codominância. Nós não vamos mais para herança intermediária. Quando eu falo herança intermediária ou ausência de dominância, eu te contei que vai misturar. Aqui na codominância, não. Não vai haver mistura. Vou te dar exemplo também de flores. Presta atenção. Eu tenho uma flor vermelha e tenho outra flor amarela. Quando eu fizer o cruzamento das duas, elas vão apresentar um terceiro fenótipo, uma terceira característica, que vai ser o quê? Olha só. Vai apresentar a característica tanto da vermelha quanto da amarela. Então, isso aqui é a codominância. Você vai ter presente, na primeira geração, as duas características bem separadas. Agora, isso vai acontecer só em flor? Não. Aguarda aí que eu vou te mostrar. Olha aqui. Se eu pegar e colocar no quadrinho de punê, vamos fazer o seguinte. Vamos cruzar, então, primeira geração com primeira geração. Então, vamos colocar macho e fêmea do outro lado, no quadrinho de punê. Vamos fazendo os cruzamentos. Tivemos, então, uma flor amarela. Tivemos duas, então, amarela e vermelha. E tivemos uma vermelha. Mesma. Olha só. A ideia. Olha as proporções que nós temos aqui também. Um para dois. Ok? Co-dominância. Vai ser apresentado quais características fenotípicas? Três. Vermelho, amarelo e vermelho com amarelo. Beleza? Agora, professor, isso acontece só com flor? Olha. Antes de eu continuar, gente, olha só que flor linda. Esta aqui é a flor maravilha. Essa flor é uma flor pequenininha, gente, mas é linda. Ela apresenta essa coloração aí. Você encontra essa flor aí nas floriculturas da sua cidade. E ela é, então, um caso de co-dominância. Beleza? Então, vamos lá. Continuando agora. Vamos falar de gado. A pelagem do gado shorton. Este gado aqui, olha que interessante. Nós temos o gado vermelho, nós temos o branco. E a prole desses gados vai ser, então, vermelho com branco. Essa relação aqui, então, é também de co-dominância. Então, o F1 vai ser apresentado dessa forma. Aqui em cima está mais avermelhado, lá na barriga é branco. Entenderam? De boa na lagoa? Outro exemplo que cai no Enem. Fica atento. Polialelia. A polialelia, ela é um caso que vai além da primeira lei de Mendel e você tem que prestar bastante atenção para depois você não confundir com a interação gênica que nós vamos estar falando também. Presta atenção na polialelia. Nós estudamos que existe dois genes para determinar um caráter com um ou três fenótipos. Não é verdade? Não é? Então, beleza. Então, é o seguinte. Nós aprendemos, então, que fazendo um cruzamento e tal ali, um mono-hibridismo, ou você tem uma coisa ou tem outra. Pronto. Um. E nós acabamos de ver que há possibilidade também de três fenótipos diferentes. Agora, presta atenção. Veremos que para determinar a cor da pelagem dos coelhos existem quatro genes com mais fenótipos envolvidos. Essa é a polialelia. Observa aqui comigo. Polialelia, então, nos coelhos. Nós temos o coelho agute ou selvagem que os pelos serão da cor preta ou marrom escuro. Nós temos da pelagem cinzenta, que é o chinchila. Nós temos o himalaia, que é o corpo coberto por pelos brancos, com exceção das extremidades, orelha, focinho, patas e calos. Gente, é lindinho demais este himalaia. Eu acho lindo. E temos o albino, que a pelagem é inteiramente branca. Percebam que na frente de cada nome tem um alelo. Aí é o cesão, o C dominante. Nós temos o C dominante, mas está vendo que menorzinho tem o CH, de chinchila. Aqui embaixo, nós vamos ter o C e o H em cima, sobre a posição, que significa himalaia. Embaixo, nós temos o cesão e o A, que significa albino. Certo? E nós temos uma relação de dominância. Isso mesmo. Nós temos uma relação de dominâncias entre esses alelos. Olha aqui. O C vai predominar sobre o CCH, sobre o CH e sobre o CA. O CCH vai predominar sobre o CH, que vai predominar também sobre o CA. E o CH predomina apenas sobre o CA. Então, presta atenção. Se você cruzar um agute com qualquer um dos outros, certo? A característica que vai ser expressa vai ser agute. Agora, se você cruzar um chinchila com um himalaio ou com um albino, a característica apresentada vai ser chinchila. Se você cruzar um himalaio com um albino, a característica expressa vai ser himalaio. Agora, se você cruzar um albino com um albino, a única possibilidade é albino. Então, presta atenção aqui no próximo slide. Nós temos, então, aqui o agute, temos o chinchila, temos o himalaio e temos o albino. E a relação de dominância novamente lembrando. O agute, se você cruzar com qualquer um desses outros, a característica do pelo vai ser agute. O chinchila, se você cruzar com esse ou com esse, vai ser chinchila. O himalaio, se você cruzar com o albino, vai ser himalaio. Se você cruzar o agute com o himalaio, vai ser agute. Entenderam? Então, o agute vai predominar sobre todos. O chinchila predomina sobre o himalaio e o albino. E o himalaio predomina sobre o albino. Beleza? Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E, antes de darmos continuidade à nossa aula, eu gostaria de te fazer o convite. Eu gostaria de te convidar a vir a ser um patrocinador ou patrocinadora aqui do canal Biologia e tal, para que seu professor aqui, seu amigo Daniel, esteja trazendo mais conteúdos semanais para vocês. Quando eu atingir a minha meta, que está aí, ó, nesse link aí, ó, do site Apoia-se, eu vou trazer para vocês cinco aulas semanais e exercícios semanais para vocês. Se eu conseguir atingir essa meta, aí, com a ajuda de vocês, lá pelo site Apoia-se. Então, se você quer saber as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal, entra aí embaixo nesse link. Faça igual a Mariana Cury e venha ser também um patrocinador aqui do nosso canal. Belezinha? Então, bora continuar a nossa aula. Olha só, a relação de dominância deles, já expliquei para vocês, é essa aí. Os fenótipos, então, presta atenção, e os genótipos vão ser os seguintes. Quando eu tiver um coelho agute ou selvagem, eu tenho possibilidade de quatro genótipos diferentes. Se eu tiver um coelho, né, com a pelagem, com o fenótipo chinchila, eu vou ter possibilidade de três genótipos. Se eu tiver um Himalaio, eu tenho a possibilidade de dois genótipos. E se for um coelho albino, eu só tenho a possibilidade de um genótipo. Entenderam? Então, ó, este predomina sobre todos. Este predomina sobre esse e esse. Este predomina sobre esse. Então, esses são os fenótipos apresentados, e do lado de lá eu tenho os genótipos apresentados. Tranquilo? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E, se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Toda semana eu trago continuação das aulas aqui no canal. Ah, e só mais uma coisinha. Continua nesse vídeo até o fim que vão aparecer aqui mais dois vídeos pra você escolher aí qual que você quer assistir pra continuar seus estudos para o Enem, os vestibulares e para a sua vida, não é verdade? Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho